Música Ô pai amado, nos proteja, pai, nessa hora, pai Gente, tá tendo tiroteio no shopping Abaixa, abaixa, abaixa Ai meu Deus Ô pai amado, em nome de Jesus, pai, nos proteja nesse minuto Gente, eu não vejo o que já acontecia, pai Matheus, vamos, Matheus Vamos, 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 Matheus, entra ali, Matheus Aqui, Matheus, aqui O despeito, né? O despeito dessa tentativa de roubo Mostra aí a mulher, o funcionário da loja, a grande gaveta, assim, tirando materiais Enquanto isso, o homem aguarda na loja, entra com arma longa Dentro dessa joalheria, que teria sido algo, então, desses criminosos Doze, agora à noite, no shopping parque Dom Pedro Muita carreira no shopping, muitas pessoas se escondendo Muitas pessoas relatando os mesmos espaços, né? A gente ainda não tem a continuação de pessoas Música 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 Música